Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora, você assistirá a palestra Constelação Familiar Xamânica com Joelma Duarte, que é diretora do Instituto Joelma Duarte, licenciada em Psicologia, terapeuta de respiração holotrópica, formada em Constelação Familiar por diversos professores e pela Henninger Schuller, formada em Constelação Organizacional e Pedagogia Sistêmica. Formadora Internacional em Constelação Familiar Sistêmica e Xamânica. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com os seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Joelma Duarte. Que as melhores energias cheguem até você! Xamãs Konet, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou! Metakuyê Oyassim, por todas as nossas relações. Olá a todos, eu sou a Joelma Duarte e antes de mais nada eu quero agradecer ao Samuel pelo convite. E quem é a Joelma Duarte? Bem, a Joelma Duarte é filha de dois nordestinos muito lutadores, dos quais eu tenho muito orgulho. A Dona Olga, o Sr. Olga Dinato e é a primogênita desse casal que teve sete filhos e desde muito tocanina eu sempre fui muito questionadora. Então, uma das coisas mais difíceis e mais inquietantes para esta pequena criança era quando ela fazia um questionamento e eu responderei porque sim. E esta curiosidade inata fez com que ao longo da minha vida eu fosse desbravando caminhos. E um dos primeiros caminhos que eu desbravei foi aos 11 anos de idade começar a fazer teatro a convite dos professores da escola onde eu estudava e desde então não parei e fui fazer teatro na Universidade Federal da Bahia. depois fui dar aula de teatro, fiz teatro de rua e então eu percebi que deveria buscar outras fãs. E como muitos nordestinos eu migrei para a cidade de São Paulo e fui fazer faculdade de direito. E percebi que de facto não era a minha realidade de vida, não tinha a ver com a verdade da minha alma. E como tudo o que é para acontecer na nossa vida, a nossa alma faz por onde que tudo aconteça, o que deveria ter sido uma tragédia para a minha família, que foi o sequestro de um irmão, fez com que eu viesse para Portugal. E aqui nessa terra maravilhosa, eu fui tão bem recebida nessa terra e aqui me licenciei como psicóloga. E muito antes de eu terminar a minha licenciatura de psicologia, eu conheci as constelações familiares. E fiquei bem fascinada, eu fui tomada. A palavra que define, o que eu senti quando eu vi a constelação familiar pela primeira vez é eu fui tomada por aquele movimento. Eu rendi-me completa, absolutamente aquele movimento. E decidi que eu teria que viver aquilo na minha vida. Eu teria que me doar aquele movimento. E foi isso que eu fiz ao longo desses 15 anos, desde a primeira vez que eu tive contato com as constelações familiares. E eu simplesmente me doei, eu me entreguei de corpo ao meu espírito a esse movimento. Então, eu fui beber em várias fontes a minha primeira professora, de quem eu tenho muita honra, que chama-se Paula Matos. Foi a minha primeira professora. Então, foi a minha primeira formação que eu fiz. Depois eu me formei com outros professores. Eu me formei com o Cicílio, formei-me com a Alexandra Caymmi, tirei a formação na Réling Show, na própria Casa Mãe. Tirei a formação da Pedagogia Sistêmica na Lamonteira, que é afiliada ao CUDEC. E fui caminhando, cada vez mais buscando novos conhecimentos e aperfeiçoando. Porque sim, porque quando a gente se entrega de corpo e alma, a gente quer sempre aperfeiçoar, a gente quer sempre saber um bocadinho mais. E a gente percebe que a gente, quando acha que já sabe um bocadinho, a gente percebe que precisa saber um bocado mais. Então, a Joelma é essa pessoa que está cada vez buscando um bocadinho mais. E é uma eterna curiosa, é uma eterna buscadora de saber. Essa é a Joelma Duarte. O que é o xamanismo para mim? Bem, eu responderia essa pergunta com uma reflexão. Afinal, o que não é xamanismo aqui, nesse planeta que nós habitamos? O que não é xamanismo? Então, eu tenho como raiz dos meus dois lados, materno e paterno, minhas duas bisavós eram indígenas. E isso eu acho que dá para se refletir no meu aspecto físico, não é? Tenho algum aspecto indígena. E desde muito pequena, principalmente com a minha avó materna, eu sempre ouvi muitos contos dos meus antepassados. Eu sempre tive uma conexão muito profunda com os meus antepassados. Então, eu via muitas histórias dos meus antepassados, a história de como a minha bisavó foi resgatada da tribo indígena dela e como ela ensinava as curas que se faziam com as ervas, os banhos de ervas. A minha avó era benzedeira, era parteira, havia tradição na minha família dos benzedeiros, dos herveiros, das pessoas que tratavam, quando tinham problemas de saúde, que iam buscar a minha avó para fazer o que aqui em Portugal se chama as benzinhas, não é? Que eram os medicamentos, a base de ervas e de raízes e de cementos e de plantas. Então, eu cresci nesse mundo. Então, para mim era perfeitamente natural que alguém chegasse e a minha avó colhesse algumas ervas e fizesse o benzimento dessas pessoas. E isso não tinha o nome de xamanismo para mim. Era uma tradição do Nordeste, das pessoas do Nordeste que estavam ligadas às culturas dos antepassados. E eu só muitos anos depois, quando eu comecei a estudar o xamanismo, é que eu descobri que tudo aquilo que desde Pocanina, que eu sempre fiz, eu moía as ervas com a minha avó. Eu preparava as sementes, eu moía as sementes para preparar a beberagem, como nós dizíamos, para preparar os ungüentos. Eu fazia esse trabalho muito pequenininho, no pilão, eu moía no pilão com a minha avó. Então, tudo isso já era um trabalho alquímico que eu fazia com a minha avó e eu percebi, ok! Então, eu já fazia essa prática xamânica, que é a prática de utilização dos elementais, para que através dos elementais nós possamos trazer de volta o resgate da pureza do espírito do indivíduo. Porque, para mim, o xamanismo é isso. É através dos elementais que estão aqui disponíveis, nós podemos resgatar a pureza do espírito do indivíduo. Porque só o indivíduo que está com o seu espírito em pureza, pode novamente sorrir, cantar, brincar, interagir e estar fluido e contente e pleno na vida. Então, nós nos reuníamos quando estávamos a preparar os ungüentos ou preparar as ervas para o banho das crianças, quando tinham problemas de infância, como o sarampo ou a catapora. Então, nós fazíamos canções, nós fazíamos as canções quando estávamos a bater a palha do milho. E isso é xamanismo, não é? É a união dos antepassados, dos mais velhos, que ensinavam os cânticos aos mais novos, que ensinavam como colher as plantas, que plantas deveriam ser colhidas, qual a utilidade de cada uma daquelas ervas, a utilidade de cada uma daquelas plantas, como elas deveriam fazer. Os meus avós que preparavam o rapé que eles utilizavam para fortalecer o sistema imunitário deles. Então, tudo isso era xamanismo. E eu só depois de muitos anos é que descobri que realmente o xamanismo era a essência da vida. Então, para mim, o xamanismo resume-se nisso. É a essência da vida. É a essência do ser humano. E a partir do momento que o indivíduo foi se afastando da natureza, que o indivíduo foi se afastando da sua própria essência, o indivíduo foi se afastando do seu espírito. E aí o indivíduo foi se afastando daquilo de mais natural que existe nele. Porque ele se afastou da natureza, ele se afastou dos elementais. Então, ele foi buscando muletas. E a partir do momento que ele foi buscando muletas, ele se afastou do movimento original da Terra. Que é o movimento de buscar nos elementos, nos elementais, que estão à nossa disposição, tudo o que nós precisamos para estar unos. E para mim, o xamanismo é isso. É estar um mundo. É estar em conexão com os elementais que estão aqui à nossa disposição. Bem, a constelação familiar, não sei se a maioria das pessoas que estão assistindo o programa sabem a origem, não é? Ela foi criada por um alemão chamado Bertie Ellinger, que agora no dia 16 de outubro faleceu aos 93 anos de idade. E no dia 16 de dezembro completaria 94 anos. E é uma terapia que trabalha muito todos os acontecimentos que envolvem o nosso campo familiar. E é muito importante nessa terapia nós olharmos para os acontecimentos que existem dentro do nosso campo sistêmico. E dentro do nosso campo sistêmico existem leis que regem esse campo sistêmico e que essas leis devem ser respeitadas. Quando essas leis não são respeitadas, essas leis vão causar problemas que vão surgir mais à frente com bloqueios ou doenças ou sintomas dentro desse sistema familiar. Pode surgir no sistema a seguir ou duas ou três gerações adiante. Então, as constelações familiares, para mim, toda constelação familiar, ela é xamânica. Porque como o xamanismo trabalha muito com a sabedoria ancestral, trabalha muito com a sabedoria dos que vieram antes, a constelação familiar também, ela respeita muito os que vieram antes. Tanto que um dos preceitos principais da constelação familiar é os que vieram antes têm precedência sobre os que vieram depois. que é um dos temas que nós vamos falar das leis que regem a constelação familiar, que é a hierarquia. Então, esses dois saberes se unem no que toca principalmente ao respeito dos antepassados, à história dos nossos antepassados. porque ela respeita a transgeracionalidade. Então, como eu posso estar aqui não reconhecendo os que vieram antes de mim? Porque para eu estar aqui agora, nesse momento, a falar com vocês, eu tenho aqui a minha direita o meu pai e a minha esquerda a minha mãe. E por detrás deles, os pais deles, os avós deles, os bisavós deles, todos estão aqui atrás, me amparando, me sustentando e trazendo o amparo e a sabedoria que eu necessito. Tudo o que aconteceu dentro da história dos meus antepassados, servem como sustento para que eu possa, através do que aconteceu, honrar o que aconteceu e aprender a fazer de uma forma diferente, nem melhor e nem pior. O problema é que muitas vezes as gerações que seguem, elas excluem, anulam, renegam, rejeitam a história dos que vieram antes ou sequer reconhecem a história que veio antes. Então, esse é o ponto que se une, não é? O ponto que junta a constelação familiar com o xamanismo. É o reconhecimento da ancestralidade. É o reconhecimento de que nós só estamos aqui porque houve uma história prévia. E que essa história prévia foi o suficiente para que a vida prosperasse. Se essa história prévia, a vida não teria prosperado e eu não teria chegado aqui. E a única coisa que eu posso fazer para reconhecer tudo o que aconteceu antes de eu chegar é para retribuir essa prosperidade que sou eu, que é a vida que eu recebi dessa história prévia, é fazer um bom uso dessa dádiva que eu recebi. Porque se um dos meus antepassados não tivesse passado a vida adiante, eu não estaria aqui agora, nesse preciso momento, falando para todos vocês. Eu não existiria. A Joelma não existiria. Eu só existo porque vários dos meus antepassados passaram a semente da vida adiante. E, independentemente do que aconteceu, do que eles fizeram, de como foi, eu cheguei aqui e eu tenho a dádiva mais preciosa de todas. A vida. E nesse ponto, a constelação familiar e o xamanismo se unem. Quando eles reconhecem que sem ancestralidade nós não temos força. Sem ancestralidade nós não podemos fluir. Sem ancestralidade nós não somos nada. Nós não temos permissão para seguir adiante. Então, esse é o ponto de união entre a constelação familiar e o xamanismo. E é por isso que para mim é difícil separar as duas coisas. Até porque o Berti teve muito tempo em Trigo Zuluz. Ele conviveu muito tempo com tribos na África do Sul. E, certamente, quando ele tomou conhecimento da importância que as Trigo Zuluz faziam para os seus ancestrais, isso tocou profundamente a alma do Berti Ellinger. Porque é muito bonito quando a gente vê como os indígenas, das partes todas do mundo, é tão bonito e tão tocante como eles reverenciam toda a história do povo deles. Isso é extremamente bonito e tocante. Por isso, para mim, os dois se conjugam, os dois se casam e um faz parte do outro. Como eu já referenciei anteriormente, uma das minhas formações é na casa mãe, na Alemanha. E a forma como eu trabalho com a constelação familiar é exatamente no movimento do espírito, como se trabalha na casa mãe. Portanto, a base do meu trabalho em constelação familiar é exatamente o trabalho como se faz na casa mãe. Onde o constelador é cada vez menos interveniente, menos proativo e o campo sistêmico atua cada vez mais, fazendo com que os participantes sejam tomados pelo espírito, pelo movimento do próprio campo. Então, o que é que difere aqui entre a constelação original e a constelação xamânica? A única coisa que difere é que eu trago alguns arquétipos do xamanismo para a constelação familiar. Então, esses arquétipos são músicas que, em determinados momentos, eu trago essa música como reforço. Eu trago gestos, que também são utilizados como arquétipos, como âncoras. Eu trago instrumentos musicais, que também são utilizados para reforçar em determinados momentos. Quando é preciso, imagina que, em determinado momento, eu sinto que o representante sente a necessidade de expressar uma dor. Aquela dor precisa de ser expressa, mas aquela dor está bloqueada. Então, eu trago um instrumento musical, ou eu trago uma música, que auxilia a que essa dor possa ser facilmente expressa ou desbloqueada. Então, os auxiliares arquétipos do xamanismo só vêm trazer um auxílio para que esse movimento possa ser mais ampliado. Ou quando alguém sente no campo que está sobrecarregado, que precisa soltar algumas coisas, a pessoa sente mesmo. Eu preciso soltar, eu sinto que tem aqui algumas coisas no meu corpo e eu preciso soltar. Então, eu uso elementos ligados ao xamanismo que permitem que a pessoa possa soltar algumas coisas que ela tem, como se fosse cascas de uma cebola, que ela precisa soltar para libertar aquele elemento do sistema familiar, que precisa de libertar algumas coisas que ele traz com ele, para que assim possa seguir adiante. Então, a diferença é somente essa, porque a base é a base relideriana. Entretanto, eu vou trazendo esses arquétipos que vão acrescentando elementos ao trabalho. E esses arquétipos, eles não vêm para que a constelação fique mais alegre, ou que fique mais bonita, ou que acabe com um final feliz. Porque, de todo, não é esse o objetivo de uma constelação familiar. É muito importante se perceber que o objetivo de uma constelação familiar não é curar ninguém. E não é ter finais felizes. O objetivo de uma constelação familiar é mostrar o que é, da forma como é e do jeito como é. O objetivo de uma constelação familiar é mostrar uma imagem, o indivíduo vem com uma imagem, e o objetivo é mostrar a imagem que é, do jeito como é. E o indivíduo depois faz com aquela imagem que o campo dele, do campo do sistema familiar dele mostrou, o que ele vem a entender com aquela imagem. Isso já não corresponde ao facilitador. Portanto, quando o facilitador está preocupado em criar uma imagem que satisfaça ao cliente dele, ou ao constelando, o facilitador aí já saiu do papel de constelador. E o papel de constelador é o último papel. É o último lugar. Portanto, a única diferença é essa. É que nós vamos trazer elementos do xamanismo que vão permitir que alguns movimentos possam ser feitos, ampliados dentro do próprio campo. São auxiliares do próprio campo, ampliando a dimensão do campo. Esse é o objetivo dos arquétipos do xamanismo trazido para a constelação xamânica. Agora, em outubro, no Hering Camp, eu tive a oportunidade de assistir à palestra, uma apresentação, durante a manhã inteira, com o Hubert Sheldrake, falando sobre os campos morfogenéticos. E, ao contrário das teorias mecanicista, o Hubert defende que os campos morfogenéticos têm uma memória coletiva. O Jung já falava do inconsciente coletivo, os campos morfogenéticos defendem que todas as espécies têm uma memória coletiva. Então, no nosso sistema familiar, nós temos uma memória coletiva. Eu vou dar um exemplo que, se calhar, fica mais simples de vocês entenderem. Então, eu aqui no meu instituto tenho uma rede Wi-Fi. Então, a pessoa chega aqui no meu instituto e me pergunta qual é a senha, qual é o nome da minha rede e qual é a senha. E eu digo, a rede é o Instituto João Eduardo Arte e digo qual é a senha. Então, a pessoa conecta-se com a minha senha e, durante o tempo que ela está aqui, dentro deste campo, que é o meu instituto, ela pode perfeitamente navegar na internet com a senha do meu instituto. Ou seja, o meu instituto seria o campo coletivo, seria o campo familiar, o sistema familiar. E, durante todo o tempo que ela está aqui no meu instituto, ela tem a senha, ela pode acessar essa informação coletiva que ela vai buscar na internet. No momento que ela sai do meu instituto, ela deixa de ter acesso a essa senha. Então, os campos morfogenéticos falam disso, que todos nós, todas as espécies, não é só nós, né? Todas as espécies pertencem, tem dentro dessas espécies, pertence a um campo de informação coletiva. E nós evoluímos diante desse campo de informação. Então, existe a teoria do centésimo macaco, por exemplo, onde os macacos lavavam a batata que eles comiam e, de repente, macacos da mesma espécie, de outro lado do oceano, que não tinham contato nenhum com essa espécie, passaram a lavar as mesmas batatas e a comer da mesma forma. O Rupert deu um exemplo muito interessante, muito engraçado na altura, de clínicas lá na Inglaterra, que o absentismo de pessoas que tinham que levar os gatos para as clínicas era elevadíssimo. E ele decidiu o seu trabalho de estudar por que as pessoas faltavam tanto a consulta de rotina dos gatos. E as pessoas começaram a omitir aos gatos que eles teriam uma consulta no veterinário, achando que assim os gatos não se esconderiam, porque os gatos escondiam-se no dia da consulta e as pessoas não encontravam os gatos. Então, ele fez o experimento onde as pessoas, os donos dos gatos, iam para casa um dia de táxi, outro dia de Uber, outro dia de metrô, outro dia com um colega de trabalho, para as pessoas perceberem que não era porque reconheciam o barulho do carro que os gatos ou os cães reconheciam o dono. E, de fato, ficou comprovado que os animais ascendiam ao campo e percebiam quando os seus donos chegavam. Nós agora já sabemos que existem as constelações com cavalos. Portanto, esse grande campo de informação, ele não se influencia o tempo inteiro, ele é influenciado o tempo inteiro também. Então, imagina que nesse campo de informação, lá um antepassado alcoólico, né? E esse antepassado alcoólico pode vir a influenciar alguém no futuro, um neto ou seu próprio filho no futuro, porque foi excluído desse sistema, ou por um hábito desse sistema. Imagina que o hábito desse sistema é das mulheres excluírem os homens, das mulheres não tomarem os homens nesse sistema. Então, lá atrás, as mulheres, por alguma razão qualquer que seja, elas decidiram que os homens não eram bem-vindos, ou porque os homens maltratavam as mulheres, ou porque elas sentiram que os homens poderiam ser perigosos para as mulheres. E essa informação ficou gravada. E essa informação foi sendo transmitida de uma geração após outra geração, tornou-se um hábito. Essa informação ficou sendo uma informação habitual desse sistema. Então, ela foi sendo impressa nesse sistema familiar. Até que alguém vem, olha para essa informação, e consegue transmutar essa informação. E aí sim, os homens podem finalmente voltar para o sistema familiar, ou aquele sintoma que é o alcoolismo, pode deixar de ser passado de uma geração após a outra. Isso significa que todas as vezes que alguém for alcoólico no sistema familiar, os homens a seguir vão ser alcoólicos, não. Isto não é uma sentença. Pode acontecer, não é linear. Pode acontecer. Há uma probabilidade que possa vir a acontecer. Então, os campos morfogenéticos dizem isso, que todos os seres que estão aqui, eles pertencem a um grande campo de informação. E esse campo de informação influencia esses seres, e também é influenciado por esses seres. Huberto desenvolveu três princípios, que são as leis da vida, ou as ordens do amor. E esses três princípios são a ordem ou a hierarquia, a vinculação ou o pertencimento, a conversação ou o equilíbrio entre o déu e o receber. E que a pessoa creia ou não, conheça ou não esses princípios, eles vão influenciar diretamente na nossa vida. Então, eu vou começar pelo pertencimento. Porque muitas vezes, muitas dinâmicas pouco saudáveis que nós desenvolvemos na nossa vida, está diretamente ligado com a vinculação, com o pertencimento. Então, quantas vezes nós dizemos um sim, quando queremos dizer não, porque acreditamos que se nós dissermos a nossa verdade, isso vai fazer com que o outro goste menos de mim, ou com que o outro me exclua, com que o outro deixe de gostar de mim, como eu supunha que gostaria. Então, quantas vezes eu me sacrifico, porque acredito que só através do sacrifício eu vou receber amor, eu vou pertencer ao sistema familiar, ou ao meu sistema coletivo de amigos, ou ao meu sistema laboral. E a gente esquece que a partir do momento que o óvulo e o espermatozoide se juntou, e que dali surgiu um embrião, a partir daquele momento eu já pertenço. Independentemente desse embrião durar os nove meses de gestação, nascer e durar cem anos de idade ou não, eu já pertenço. E absolutamente nada que eu faça ou deixe de fazer vai retirar o meu pertencimento. E muitas dinâmicas tóxicas que existem na nossa vida, essas dinâmicas tóxicas existem, porque eu acredito que para pertencer eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que conquistar esse pertencimento. E esse pertencimento já me é conquistado no momento que eu fui fecundada. Outra lei muito importante é a lei da ordem e da hierarquia. E essa lei diz que os que vieram primeiro tem precedência sobre os que vieram depois. Os pais serão sempre grandes e os filhos serão sempre pequenos. Os pais serão sempre grandes e os filhos serão sempre pequenos. E hoje em dia muitas vezes o que nós vemos é uma inversão dessa ordem. Os filhos muitas vezes exigem dos pais com certeza que fossem grandes. Então eu dou sempre essa metáfora, eu uso muitas vezes essa metáfora. Imagina eu com um bebê aqui no colo, um filho meu, bebezinho, e eu estava a amamentá-lo e ele olhava para mim assim e dizia assim, ó mamãe, por favor, me ponha assim um bocadinho mais para cima. E eu ponho um bocadinho mais para cima. Agora vira-me um bocadinho mais para a tua direita. E eu virava um bocadinho mais para a direita. Porque assim o teu mamilo fica mais fácil para que eu possa sobrar o teu mamilo. Ou então agora bate nas minhas costinhas assim, porque assim é melhor para eu bater nas minhas costinhas. Ou dá-me fralda da marca tal, porque eu gosto. É ridículo. Se a gente pensar nisso, seria ridículo. Um bebê querer ensinar uma mãe como cuidar deste bebê. Da mesma forma que é ridículo nós, depois de sermos crescidos, acharmos que sabemos mais do que os nossos pais acerca da vida. Eles estão aqui muito mais tempo do que nós. Eles passaram por situações muito maiores do que nós. Portanto, muitas vezes, porque eu tenho um grau de instrução maior do que o meu pai, isso faz com que eu creia que eu sei da vida mais do que ele. Ou então os pais, porque querem ser muito amigos dos filhos, se abstêm do papel de pais e se tornam amigos dos filhos ou põem na mão dos filhos a função dos filhos fazendo com que eles sejam felizes. E aí fica tudo fora da ordem. E o Becker diz que primeiro vem a ordem para depois vir o amor. Quando essas duas funções se invertem, isso vai causar imensos problemas dentro do sistema familiar. E problemas como adições, problemas como dificuldade das crianças na escola, problemas como doenças. E essas leis têm que ser respeitadas. E a última lei é a lei da compensação ou do equilíbrio entre o idade e o cb. Então, quando nós não conseguimos manter esse equilíbrio, isso vai afetar profundamente as relações. Então, para que haja esse equilíbrio, eu dou e recebo. Dou e recebo. Dou e recebo. Quando eu não tenho esse equilíbrio dentro de mim, e eu fico dando, 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 e o outro ao meu lado vai sentir-se devedor. E ninguém consegue sentir-se devedor. Então, quando o outro começa a sentir-se devedor diante de mim, o outro, a única hipótese do outro é ir embora. Então, aquelas mulheres que elas ficam dando, 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 dando aos seus homens, eles não têm hipótese, não. Ou vão ter que trair essa mulher para ver se elas, assim, tentam de alguma forma perceber que eles estão a receber demasiado, ou eles vão se embora. Porque a única forma é que elas vão ter que expulsá-los da vida. Ou as crianças que recebem demasiado dos pais, e nunca conseguem ser grato pela dádiva que receberam. E vão ser adultos frustrados, que não conseguem levar a vida adiante. Portanto, essas três leis, essas três ordens, precisam de ser respeitadas, para que a gente possa ser fluidos, e que a gente possa olhar para trás, e assim, olhando para trás, estarmos gratos aos nossos pais, aos nossos antepassados, e graças a tudo que recebemos, tendo consciência de que nunca vamos poder compensar os nossos pais por aquilo que eles nos deram. Porque o que eles nos deram é grande demais. A única forma de nós olharmos para eles e recompensarmos o que eles nos deram é fazer da dádiva algo de bom. Sermos felizes. Durante a Constelação Familiar e durante a formação de Constelação Familiar, eu ensino aos meus alunos como utilizar vários instrumentos musicais que auxiliam no trabalho com a Constelação Familiar. Vou dar alguns exemplos desses instrumentos musicais. Por exemplo, quando a Constelação precisa de sair muito do mental ou quando está muito sobrecarregada e precisa de trazer mais, menos da consciência e mais para o coração, eu uso a maraca. Quando eu preciso trazer mais a energia da amorosidade, a energia maternal, eu uso outro instrumento musical. Quando eu preciso trabalhar muito com a energia da liberação, da raiva, da tristeza, da dor, eu trabalho com outro instrumento musical. Então, eu trabalho muito com a maraca, eu trabalho muito com o tambor, com a energia da Mãe Terra, eu trabalho muito com o pão de chuva, eu trabalho muito com os apitos, que vão buscar, através dos apitos, eu vou buscar os elementares dos pássaros, não é? O do bem-te-vi, do corvo, eu utilizo o som do berrante quando eu preciso trabalhar a energia dos mortos do sistema para reequilibrar e organizar os mortos, por exemplo. Então, o auxílio dos instrumentos musicais e das músicas, das músicas que são músicas ligadas ao xamanismo, que são músicas ligadas a outras áreas que não do xamanismo, elas auxiliam muito a transmutar a energia que está naquele momento densa no campo, a diminuir a densidade do campo. Então, quando eu preciso de trazer muita energia maternal, eu pego no tambor, canto algumas músicas xamanicas com o tambor e vou passeando pelo campo, caminhando pelo campo, tocando o tambor e trazendo a energia de ancoragem da mãe terra no tambor para diminuir a densidade que está no campo. E isso faz com que o próprio campo vá diminuindo aquela densidade e vá trazendo mais ancoragem para o campo. Em muitas culturas xamânicas, o tabaco é utilizado também como uma forma de limpeza. Eu não utilizo o tabaco durante as constelações, mas os meus alunos muitas vezes me perguntam formas que eles podem utilizar para a limpeza, a harmonização deles próprios e do espaço e tal. E uma das formas de limpeza que eles podem utilizar é a utilização do tabaco, que é a forma que muitas tribos de várias tradições xamânicas utilizam, o pai tabaco ou o tabaquito, para a limpeza e a harmonização energética. E os arquétipos, eu uso arquétipos de várias tradições, não é? E os arquétipos também fazendo utilização dos animais de poder, inclusive nas constelações individuais, os arquétipos dos animais de poder na constelação em grupo. Então, quando eu necessito de algum arquétipo de animal de poder, eu uso o elemental daquele animal de poder, não é? Dentro da constelação familiar, sem que a própria pessoa se observa, até porque no trabalho das novas constelações familiares, as pessoas sequer sabem o que elas estão a representar. Não é? Não é como um movimento mais antigo, onde a pessoa vai escolher um representante para ela, um representante para o pai, um representante para o sintoma, não. No novo movimento, as pessoas sequer sabem o que elas representam. As únicas pessoas que sabem o que está a ser representado sou eu e o constelando. E, por vezes, até o próprio constelando pode nem saber o que está a ser posto no campo. Então, o campo fica completamente isento de intenção. Como os representantes não sabem o que eles estão a representar, eles não têm nenhuma intenção. Eles estão totalmente isentos de intenção. E a utilização desses arquétipos permite que essas pessoas possam com o elemental desses arquétipos trazer essa energia desse elemental sem qualquer intenção. Totalmente isento de intenção. E é maravilhoso quando nós podemos utilizar esses arquétipos sem que a pessoa perceba exatamente de todo o que ela está a fazer porque ela não sabe que arquétipo ela está a representar. Ela não sabe que ela está a trazer, por exemplo, a energia de uma jiboia para o campo. Ela não sabe, por exemplo, que ela está a trazer a energia de uma onça para o campo e que com essa energia ela tem uma finalidade de trazer essa energia. Então, é maravilhoso quando, utilizando as novas constelações familiares, o movimento do espírito onde as pessoas não têm intenção, elas não sabem o que elas estão a representar, a gente pode trazer esse arquétipo da mesma forma como a gente traz um antepassado dessa pessoa, um ancestral dessa pessoa. Esses arquétipos entram da mesma forma como entra um ancestral, como entra um antepassado ou como entra um evento ou um acontecimento ou um sintoma que a gente põe na constelação familiar. E é dessa forma que o passado, o presente e o futuro se unem, é dessa forma que os mortos ganham voz, os vivos e os mortos podem se reencontrar e os dois mundos podem se integrar. É dessa forma que a constelação familiar e os arquétipos ligados ao xamanismo são auxiliares, unindo tudo e todos com a função principal de trazer a integração desse sistema. Bem, eu espero que tenha sido o mais esclarecedor possível. Eu tentei falar numa linguagem mais simples e direta e objetiva possível, porque eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem a linguagem do xamanismo, das constelações familiares. E quero agradecer profundamente ao Samuel por essa oportunidade de estar aqui e falar desse trabalho, tanto das constelações familiares como do xamanismo, que é tão importante que as pessoas percebam que o xamanismo é uma filosofia de vida, que o xamanismo é tudo que está aqui à nossa volta, do nosso planeta, da nossa Via Láctea, é o tudo, é o um, é tudo que está aqui. E quero agradecer profundamente aos meus antepassados, porque sem eles eu não estaria aqui agora, nesse momento, comunicando para todos vocês e agradecer toda a comissão organizadora desse evento, porque dá muito trabalho organizar um evento. Quero agradecer ao Muno porque está aqui a gravar e editar e fazer o trabalho que tem que ser enviado para o Muno, para o Samuel e agradecer a mim, que me propus estar aqui e pronto, espero que essa iniciativa perdure por muitos e muitos e muitos anos e já há algum tempo que o Samuel já tinha me convidado e alguns percalços foram acontecendo e finalmente cá estamos juntos e obrigado a todos e que possamos juntos em imandade continuar a levar esse propósito que é dar a conhecer o que verdadeiramente é o xamanismo e qual o verdadeiro propósito do xamanismo, que é o propósito de unir todos os povos, de unir todas as filosofias e de unir todos os seres porque o xamanismo para mim é isso, o xamanismo para mim é a união, é pacificar os povos, é unir os povos e é fazer com que todos percebam que todos somos um e que juntos somos mais, juntos podemos tudo o que quisermos, sozinhos somos apenas uma pequena semente que pode não te arruinar. então que possamos ver uma grande semente, uma árvore grande, forte, frutífera e que possa espalhar essa semente pelo mundo afora. Obrigada a todos e que tenham todos uma boa semana, um bom mês, um bom ano, uma boa vida. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com este projeto? Acesse o site xamãsconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, mentakoyoyasi por todas as nossas relações. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti